Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diversa, já de pé, juntos no Criança Esperança. Vamos acompanhar aí o vídeo? Cheguei! Já estou no Projac, hoje tem... Caraca, nunca vim por aqui! Uau! É, hoje tem Criança Esperança e vou participar pela primeira vez na minha vida, gente. Estou muito, 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 muito animada, hoje, depois de Pantanal, ao vivo! Liga pra mim, liga pra mim, liga pra mim, vou fazer doação! Prontíssima! Já com a minha camisetinha Criança Esperança, cabelinho em make. E é isso, 10h30, ao vivo, na Globo. Vamos entrar, gente, vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar agora, liga pra gente. Aqui quem fala é o PA. PA! Oi! Alguém me escuta? E aí, pessoal, gostaram? Deixaram nos comentários? Galera, eu pedi a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, pra toda vez que postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.